A casa está caindo para a esposa de Jair Bolsonaro, Michele. Uma série de denúncias envolve seu nome e se tornou pública neste fim de semana. A mais inacreditável delas, embora seja difícil falar em inacreditável em se tratando da família Bolsonaro, envolve o espelho d'água do Palácio da Alvorada e as moedas da sorte atiradas nele pela população que o visita. A denúncia é do jornalista Rodrigo Rangel, do site brasiliense Metrópolis. Michele Bolsonaro teria ordenado que Francisco de Assis Castelo Branco, conhecido como Pastor Capeta e responsável por coordenar os trabalhos na residência, esvaziasse o espelho d'água localizado em frente ao Palácio da Alvorada, para que as moedas da sorte acumuladas no fundo dele fossem retiradas. Na execução do processo, todas as carpas morreram. Turistas costumam jogar moedas no espelho d'água do Palácio Presidencial como forma de tradição. Acredita-se que o gesto traz sorte. Segundo Metrópolis, Michele mandou que o espelho d'água fosse esvaziado, as carpas fossem mortas e as moedas fossem retiradas para serem doadas para a igreja. Se ele doou ou não, eu não sei, mas ele falou que era a mando da Michele, disse um funcionário do Alvorada, ouvido pelo site. Mas as denúncias não param aí. O pente fino nos gastos do cartão corporativo da Presidência da República, realizados durante o governo Bolsonaro, apontaram a suspeita de que Michele usou os recursos para colocar novos implantes de silicone nos seios e realizar caros procedimentos estéticos. A informação é da coluna Radar, da revista Veja. Investigando um auxiliar de Bolsonaro, o STF já descobriu que um cartão de crédito usado por Michele era pago pelo Planalto. No caso da troca de silicone em 2020, há um mistério. A conta foi paga a partir de um boleto. Observa a reportagem. E não acabou. A ex-primeira-dama supostamente recebia, com regularidade no Palácio da Alvorada, envelopes de dinheiro enviados por Rosemary Cartoso Cordeiro. Rosemary é amiga íntima de Michele. No primeiro ano do governo, em 2019, ela viu seu salário de assessora no gabinete de um senador governista ser quase triplicado. Os indícios apontam para mais um caso de rachadinha na família Bolsonaro. Os detalhes poderão ser investigados minuciosamente na investigação em curso no STF. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, anunciou neste sábado que vai acionar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal contra Michele Bolsonaro. Em suas redes sociais, o parlamentar disse que decidiu entrar com um pedido de investigação baseado nas denúncias de mau uso das moedas do espelho d'água e sobre a participação de Michele no esquema de rachadinha. Legenda Adriana Zanotto